Bem-vindos ao Resenha Podcast, onde desvendamos a saúde das artérias e das veias. Eu sou Armando Lobato. Vamos hoje ter o prazer de entrevistar o senador da República, o astronauta Marcos Pontes. Senador, tudo bem? Lobato, tudo muito bom. Muito bom aqui. É um prazer estar contigo, participar, conversar um pouco sobre saúde, saúde no Brasil, tecnologia na aplicada. E parabéns, parabéns pela iniciativa. Sem dúvida, mais uma das suas boas iniciativas. Parabéns. Obrigado, senador. A ideia é fazer um bate-papo informal, sabe? Não vai ser perguntas técnicas, são perguntas para que o nosso ouvinte entenda mais ou menos está a relação parlamentar, tecnologia e saúde. Então vai ser um bate-papo nesse sentido. Eu vou começar. Obviamente, como o senhor tem uma formação exemplar para todos, muitos de vocês devem saber, o senador, formado até no ITA, em tecnologia. Qual o senhor acha a importância da tecnologia com a saúde? Bom, eu sou um pouco suspeito para falar sobre isso, mas o fato é que a tecnologia, a ciência, a tecnologia, são elementos fundamentais em todas as áreas. Saúde é primordial. Então, quando você vê os desenvolvimentos que nós temos hoje na medicina, comparados, vamos supor, com 50 anos atrás, você vê o quanto que a tecnologia trouxe como benefícios, não só no diagnóstico de novas doenças, o conhecimento a respeito dessas doenças, mas também em técnicas de tratamento. Se é cirurgião, imagino que as técnicas de cirurgia tenham evoluído demais e vão continuar a evoluir, eu vejo hoje novas tecnologias, como tecnologias ligadas a genoma e etc. Tudo isso pode e vai ser aplicado cada vez mais dentro do setor. Uma tendência que eu também observo é com remédios biológicos, em vez de remédios químicos, a tendência por remédios biológicos com maior individualidade, vamos dizer, o remédio desenhado para, especificamente, aquele organismo, aquela pessoa. Outras coisas que eu tenho observado bastante, a utilização de robótica, inteligência artificial, possibilidades de cirurgias acontecerem em um local, sendo assistidas, no sentido de ajudadas, em outro local com especialistas. Então, muitas coisas vêm aí pela frente e eu tenho certeza que essa tendência não vai parar e isso exige também algum outro cuidado. Os profissionais do setor de medicina, assim como os pilotos, que cada vez mais precisam se adaptar a aviônicos mais desenvolvidos e etc., os médicos também, com relação a essas novas tecnologias. Ou seja, médico já é uma pessoa que estudou muito tempo, não dá para parar de estudar e agora cada vez mais aí, porque a tecnologia se integra nesse sistema. E como o senhor acabou de comentar sobre novos jatos, aviões, explique para nós, nesse período que o senhor foi no espaço, como é, até por curiosidade da população, como é a saúde no espaço? Como é que você faz o preparo pré? Como é que é no espaço? A volta, como é que funciona? Dê essa informação para nós. Olha, o espaço, a gente já tem falado bastante, é como uma nova fronteira para o ser humano. E isso envolve desenvolvimento de novas tecnologias de propulsão, tecnologias de manutenção da vida no espaço, que o nosso corpo, ele foi desenvolvido aqui, na superfície do planeta, com as condições que nós temos no planeta, em termos de pressão, temperatura, G, vamos dizer assim, aceleração da gravidade, e com isso, quando você vai ao espaço, que essas condições mudam, e também ao longo da trajetória, você tem vibração, variações de pressão, bastante intensas, e quando você chega lá, você tem o chamado zero G, ou seja, por causa da dinâmica do voo orbital, você tem essa sensação de que não existe, obviamente existe gravidade, ainda por causa da dinâmica, é como se você não tivesse. E isso causa uma série de efeitos no corpo, além da altitude, você vai ter mais efeitos de radiação, ou seja, o nosso corpo, ele sofre muito no espaço, e nós temos variações do sistema cardiovascular, sistema hormonal, sistema de... Todos os sistemas que têm um equilíbrio mais fino, acabam sendo alterados. Alguns exemplos também, com relação à osteoporose, no espaço, pela falta de carga física em cima dos ossos, o corpo não produz células ósseas da mesma forma que aqui, então a gente tem uma deficiência, tem uma perda de densidade óssea, que acaba refletindo aqui depois. Assim como, por exemplo, a redistribuição de líquidos, causa aumento da pressão dos olhos, causa uma... aí é a sua área, né, uma variação aí nas distribuições de como o sangue está circulando no corpo. Então, com isso, o nosso corpo sofre bastante no espaço e depois você tem que reeducar, vamos dizer assim, reaprender quando está aqui. Demora aproximadamente três vezes o período de voo para você recuperar cerca de 90% disso. mas tem um ponto importante, é lembrar que nós, seres humanos, nós vamos tender cada vez mais a ir mais longe e ficar mais tempo no espaço. Voos de longa duração, voos de deep space, né, de espaço profundo, e com isso a gente vai ter que se adaptar. O ser humano é muito adaptável. Basta ver as pessoas que vivem mais próximos do Equador, por exemplo, comparadas com aquelas que vivem mais nos polos, em regiões mais frias, e a gente vai se adaptando, a gente acha uma maneira de se adaptar. Mas o espaço tem até aquelas curiosidades científicas, assim, como ficaria o ser humano depois de se adaptar a viver, por exemplo, em Marte, né, com uma gravidade completamente diferente da Terra, menos gravidade, etc. Como seriam esses corpos readaptados? Uma pessoa que nasce em Marte, por exemplo, como que seria esse organismo com relação a uma pessoa que nasce aqui? Então tem muitos estudos interessantes com relação a isso, só para fechar o assunto, o Mark Kelly e Scott Kelly, dois gêmeos, né, e eles, conheci os dois, eles são da turma anterior à minha, em 1996, na NASA, e os dois gêmeos idênticos, né, um deles, o Mark Kelly, ficou no solo, o Scott foi para o espaço, ficou quase um ano, ficou 330 e poucos dias no espaço, e a Universidade Duke, se eu não me engano, Duke University, eles ficaram fazendo uma série de testes com os dois, mesmo tipo de exame no espaço e aqui, e observaram uma mudança considerável do organismo do Scott Kelly no espaço, inclusive, aí eu foge completamente da minha área a nível de DNA, eu nem sabia que isso era possível, mas para quem tiver curiosidade, entre no site da NASA, procure os testes feitos com o Scott Kelly, e ali tem a descrição, os papers, foram muitos papers escritos sobre esse assunto, então você vê que tem muita interferência. E falando nessa parte de saúde, como é que o senhor vê a atuação do governo, dos parlamentares, a essa epidemia, que pode dizer, de dengue que está ocorrendo no país, está uma loucura? Olha, eu acho que o governo, ele tem falhado bastante nesse sentido, por quê? Nós já tínhamos indícios desse aumento, aliás, a dengue já tem estado no Brasil há muito tempo, é uma batalha constante contra esse mosquitinho da dengue, o Aedes aegypti, né, e nós estamos perdendo a guerra, vamos dizer assim, você vê que tem essa distribuição com fumaça, mas isso aí também mata abelhas que são muito importantes para a agricultura de forma geral. Nós temos aí a busca de focos, né, do mosquito, né, focos para as larvas dos mosquitos, água parada dentro de terrenos baldios, dentro de recipientes como vasos, pneus e etc. Aliás, eu coloquei um projeto de lei, né, que foi aprovado e na Comissão de Assuntos Sociais agora vai para a CCJ para aprovação depois do plenário, que é um projeto de lei que permite aos agentes de saúde que entrem nas casas abandonadas, porque eles não tinham, isso aí seria invasão de domicílio sem essa lei, eles poderem entrar nas casas abandonadas para combater esses focos, é importante isso aí também, mas precisa de outras ações, por exemplo, no dia 19 de abril de 2023, você vê lá atrás, eu fiz um pronunciamento falando a respeito da aprovação na Anvisa em março de 2023 de uma vacina contra a dengue, uma vacina japonesa aprovada na Anvisa agora, lá. E por que a gente não usa isso? Por que não foi usado? Então, a gente tem que pensar mais em prevenção no Brasil do que correção. Aí espera a situação ficar crítica para aí começar o desespero, você gasta mais, faz com menos eficiência. Então, essa vacina já podia estar sendo aplicada lá antes. E nós estamos desenvolvendo vacinas também contra a dengue no Brasil. Isso está sendo feito pelo Instituto Butantan, em São Paulo. Também existe um estudo com o Centro de Tecnologia de Vacinas, que eu criei quando eu era ministro, eu peguei lá um instituto que já vinha acontecendo, nós transformamos esse instituto para ser o centro para desenvolver vacinas no Brasil, porque o Brasil nunca tinha desenvolvido uma vacina antes da minha gestão no Ministério de Ciência e Tecnologia. A gente faz, fabrica vacinas no Brasil com tecnologia de fora, mas não desenvolve a tecnologia aqui. Então, eu criei essa mudança de paradigma ali. Agora nós temos esse instituto, eles estão trabalhando com várias vacinas importantes para o Brasil, colocando o Brasil no mapa de vacinas, inclusive para o Hemisfério Sul do planeta Terra. Você vê que as vacinas são desenvolvidas no Hemisfério Norte, principalmente. No Hemisfério Sul, nós vamos ser, eu falei na Organização Mundial de Saúde sobre isso, o Brasil ser um hub de desenvolvimento e distribuição de vacinas para o Hemisfério Sul. Quando acontece uma pandemia, você vê que os países que têm essa capacidade, obviamente, atendem primeiro a sua população e depois o resto. E a gente precisa ter essa capacidade para, não só para o nosso país, mas para ajudar aqueles outros países também. E essa é uma boa notícia aí para todo mundo, que o Brasil tem essa capacidade agora. Nós temos ótimos cientistas, a dificuldade estava na transferência do conhecimento para o produto. E esse Centro de Tecnologia de Vacinas faz justamente essa transição. E a Dengue, agora você vê aí todos esses esforços, eu acabei de também aprovar no Senado uma audiência pública para trazer cientistas de diversos matizes, vamos dizer assim, conhecedores demais sobre esse fato, membros do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, membros do Ministério da Saúde, para discutir tecnologias para se combater a Dengue. Porque vai muito além da busca de focos, muito além de fumaça, muito além, inclusive, de vacinas. A gente tem mosquitos riadeados, mosquitos com a bactéria, acho que é Volpac, uma bactéria que é colocada nos mosquitos e aí eles param de reproduzir, ou pelo menos tem funcionado na Indonésia, por exemplo, com 77% de redução. Por que não usar no Brasil? A gente precisa fazer isso. Nossa, é perfeito. Eu tive a oportunidade de trabalharmos juntos em 2023 no projeto de lei relacionado à invasão das especialidades médicas por não médicos. O senhor é um dos recordistas de processos parlamentares, tem mais de 200 parlamentares, uns efetivamente já vieram projetos de leis e leis. O que o senhor fala do nosso projeto que nós trabalhamos juntos em 2023, já está no Senado, que é o projeto 1914-2023. Olha, primeiro, agradecer aí pela lembrança, foram mais de 200 projetos de lei, incluindo aí projetos de resolução, projetos de lei, projetos de proposta de emendas à Constituição, mais de 200 do ano passado. Qual é a minha estratégia? Eu costumo trabalhar muito de forma estruturada com estratégia. Eu fiz isso no Ministério, nós temos muitas coisas que foram feitas no Ministério, graças a esse estilo de trabalho, e agora no Senado eu trago o mesmo estilo. A ideia é o seguinte, no primeiro ano eu trouxe projetos, nós construímos mais de 200 projetos de lei com aqueles que estavam acumulados, vamos dizer assim, todos aqueles casos, aqueles problemas que eu observava no Ministério de Ciência e Tecnologia, eu observava em outros lugares. com as informações de outros setores, nós montamos esses projetos. Agora, a partir de 2024, nós começamos a aprovar esses projetos, então é empurrar dentro ali da tramitação, um deles é esse daí, o 1914, um número até interessante, 1914-2023, esse projeto de lei, ele trata, aliás, quem trouxe a informação, está aqui o doutor Lobato, que trouxe essa informação, é também um grupo grande de médicos informando que eu não sou da área, eu sou engenheiro, então você depende disso. E do que se trata? É o seguinte, as funções médicas, os procedimentos médicos são muito específicos e colocam muitas vezes a vida, está ali no limite, para colocar em risco a vida das pessoas que estão sendo submetidas a esses procedimentos médicos. por isso eles precisam ser feitos por médicos qualificados para fazer aquilo lá. Não pode ser qualquer pessoa, eu sou engenheiro, por exemplo, de repente eu resolvo fazer um procedimento médico. É óbvio que não vai dar certo uma coisa dessa. E depois, o que acontece? Se aquela pessoa tem um problema, quem que vai corrigir esse problema? É o médico. E como resultado de tudo isso, a pessoa que foi submetida àquilo pode, inclusive, perder a sua vida ou ter um comprometimento sério por muito tempo, sabendo disso, nós criamos esse projeto de lei, ele é simples, mas muito importante para proteger a atividade médica, ou seja, é dizer o óbvio, mas é importante se dizer isso. Um procedimento médico tem que ser feito por um médico e não por outra pessoa que não é qualificada para aquilo. O projeto agora está na Comissão de Transparência e Fiscalização do Senado. Eu já conversei com o Otto Alencar, que é médico, e com o doutor Irã, que é médico também. O Otto é ortopedista, se eu não me engano, e o doutor Irã é oftalmologista. São médicos formados e profissionais com competência para que eles, nessa comissão, possam pegar esse projeto e tocar em frente como relatoria, etc., porque eu não posso relatar meu próprio projeto, obviamente. Então, eu espero que isso aí acelere. Conversei com o Marazis também, que é o presidente da comissão, para que ele dê a celeridade necessária ao projeto. Perfeito. E eu também já tenho esse conhecimento que no site do Senado eu tenho espaço para consulta pública, porque eu acho que isso é muito importante. Como funciona? Como a gente pode falar para os nossos ouvintes, para eles entrarem, para eles votarem, porque isso é fundamental para dar as ideias. Exato. Olha, deixa eu até falar para você que está assistindo aqui, falar diretamente pelo seguinte. Muitas vezes a gente recebe muita cobrança. Obviamente, isso é correto. Nós fomos votados. Eu tive quase 11 milhões de votos aqui em São Paulo. Eu sou o parlamentar mais votado em 2022 no Brasil. E é importante você dar esse feedback para a população. Muitas vezes o pessoal quer que a gente vá lá e grite no plenário. Isso aqui é uma outra questão. Eu sou diferente disso aí. Eu trabalho de uma forma diferente. Eu sempre comparo isso aí como uma esquadrilha. Eu sou piloto de caça. Você não pode ter só avião de caça. Você tem que ter avião de reconhecimento, avião de transporte, helicóptero, para que você ganhe o combate. Ou seja, a gente precisa dos parlamentares que vão lá e gritam na tribuna, etc. É para chamar atenção sobre um assunto. Você precisa de parlamentares como eu, que são mais técnicos, para trabalhar no assunto internamente, convencer outros parlamentares usando fatos e argumentos válidos para que nós tenhamos sucesso nas votações. O que acontece? O povo, a população, pode participar do processo legislativo também. De que forma? Se você entrar no site do Senado, entre no site do Senado, senado.leg.br, entre no site, coloque lá na pesquisa o número do projeto de lei. Por exemplo, projeto de lei, PL 1914, 1914, barra 2023. Entre lá, coloque isso. Com isso, você vai entrar no projeto de lei. Se você descer no site, ali embaixo, vai ter consulta pública. Vai ser o que a população acha daquele projeto de lei. Você pode votar se você é a favor ou não, sim ou não. Aí você clica lá, coloque os seus dados, que não é qualquer um, que pode ter que ser reconhecido, ou seja, pode entrar com gov.br, por exemplo. Aí coloque lá os seus dados e vote. É importante a sua votação, porque isso aí nos dá força para lutar por aquele projeto. Um projeto que você coloca e não tem nenhum apoio público, não faz sentido. A gente está ali para representar a população. Então, quando você coloca ali eu gosto disso aí, tem que ser votado positivamente, isso nos dá força para lutar, argumentar pelo projeto lá. Outro exemplo, a ciência do Brasil tem uma dificuldade grande de financiamento. O pessoal se lembra da minha época como ministro lutando para aumentar o financiamento de pesquisas e desenvolvimento no país. Nós conseguimos liberar com a lei 177, em 2021, por exemplo, nove bilhões de reais por ano do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico graças a esse esforço que nós fizemos ali junto com o parlamento, lembrar que eu era ministro da época, estava no executivo, então, junto com o legislativo, junto com a comunidade, junto com o presidente Bolsonaro, que era o presidente na época, junto com a comunidade produtiva também, o setor produtivo, conseguimos liberar isso aí. Então, uma lei 177 liberado nove bilhões de reais por ano. Isso aí foi graças ao esforço público. Porém, o que acontece? Como muitas vezes as autoridades não têm o sentido correto da importância da ciência e tecnologia para o desenvolvimento de todas as áreas, às vezes coloca a ciência e tecnologia como se fosse um algo acessório e não é. E com isso, perde-se prioridade para o orçamento. Ou seja, mais problemas para a gente resolver mais para frente. Eu coloquei, então, a PEC nº 31 de 2023, que é chamada PEC da Ciência, cada um recebe um apelido lá, então, essa é a PEC da Ciência, que visa o quê? Ela visa mudar os nossos atuais PIFIUS, 1,14% do PIB em investimento público e privado e do terceiro setor em pesquisa e desenvolvimento para aumentar no prazo de 10 anos para pelo menos 2,5%, que nos leva próximos do que é a OCDE, os países da OCDE em média 2,74%. Países que são muito desenvolvidos e você vê o valor disso como Israel, como a Coreia do Sul, eles investem cerca de 5% do PIB. Estados Unidos, alguns países grandes, países desenvolvidos da Europa, estão de 3%. Então, essa PEC é muito importante. Existe uma correlação direta entre investimento em ciência e tecnologia em pesquisa e desenvolvimento com o desenvolvimento do país. Portanto, eu também preciso do apoio popular para entrar lá na PEC número 31, PEC é Projeto de Emenda à Constituição, Proposta de Emenda à Constituição, número 31 de 2023. Entra lá e também dê a sua opinião para que isso aí a gente ganhe força para passar esse projeto o mais rápido possível. Excelente, senador. Eu tenho feito uma pergunta no final para todos os meus entrevistados, uma pergunta em comum, que é para ver o seu posicionamento. a pergunta é a seguinte, se o senhor for comparar o Brasil a um filme, qual o nome do filme que você daria? Pois é, pensando assim na situação que nós temos no país hoje em dia, eu compararia com o Gladiador, o filme Gladiador, que todo mundo conhece, por quê? Não por causa da figura do Gladiador, mas por causa da situação naquela época de Roma, assim como a morte de Marcos Aurélios, assumiu o filho dele, o Cômodos, e houve uma degeneração do Estado Democrático, como se chama de Roma, aliás, não era democrática, era ali um imperador, mas a ideia do imperador era transformar aquilo numa república, por isso a participação dos senadores, etc., mas o que a gente viu ali durante o filme desse período foi uma completa perda de valores, basicamente era pão e circo, vamos chamar assim, dentro do Coliseu, coisas importantes eram mascaradas por coisas irrelevantes, e isso aparentemente está acontecendo no nosso país, infelizmente, a gente vê uma degeneração da democracia que é tão importante e tão falada, mas muitas vezes o pessoal considera quem teria que defender uma democracia absoluta, fala inclusive democracia relativa, o que seria um absurdo em todos os pontos de vista, um dos pilares da democracia que é a liberdade, ela vem sendo consumida ou perdida, a liberdade de opinião, de poder chegar e falar o que acha, inclusive de criticar o governo, criticar entidades, pessoas do governo, faz parte, lembrar que a democracia é o poder do povo, está ali no começo da Constituição, o povo, o poder emana do povo que o exerce através dos seus representantes ou de forma direta, ou seja, a Constituição prevê inclusive que o povo pode ir às ruas, tem que ir às ruas, falar o que pensa, não para quebrar as coisas, obviamente, mas para falar o que pensa, criticar é importante e lembrar que todos que estão ali somos eleitos pelo povo, o legislativo representa a população e o executivo, parte do executivo representa, foram eleitos também, o judiciário não, não é eleito, mas está lá para cumprir a sua função e esse equilíbrio dos poderes também é muito importante numa democracia e para isso é essencial a liberdade, liberdade de opinião, liberdade de religião, liberdade de imprensa e outras liberdades que a gente tem que defender a todo custo, perder a liberdade é muito fácil, conseguir a liberdade é muito difícil e todos os regimes democráticos preservam a liberdade, todos os regimes autoritários, eles começam a se tornar autoritários, ditatoriais através de tolher a liberdade do povo, o povo não pode falar nada senão é punido, o povo não pode colocar a sua opinião nas ruas senão ele é preso e é assim que começa uma ditadura, a gente não pode permitir uma ditadura no nosso país, portanto, esse filme do gladiador eu acho que ele representa um período ali em que felizmente o filme tem um final feliz, com a saída de um ditador e a entrada então de um regime a partir daí com os senadores, uma coisa que passou a funcionar melhor, pelo menos espera-se depois, e vamos ver se aqui no Brasil a gente também consegue proteger a nossa democracia, inclusive contra as falas daqueles que falam que o povo é antidemocrático, ou seja, essa própria expressão é um absurdo você falar que o movimento popular numa democracia é antidemocrático, o movimento popular é a democracia e quem fala isso na verdade está fazendo ali uma fala antidemocrática, é isso aí. Senador, como eu esperava a entrevista foi sensacional, eu só tenho a agradecer a disponibilidade do senhor de estar aqui hoje conosco e eu tenho certeza que suas palavras serão ecoadas pelo Brasil todo, muito obrigado, senador. Eu que agradeço, parabéns, parabéns.